Olá, está entrando ao programa em debate em caráter especial, excepcional, o debate eleitoral, eleições de 2010 aqui na TV Sudeste, canal 17, nós prometemos há poucos dias que voltaríamos com o programa em debate e a gente está voltando em caráter definitivo, a partir da semana que vem você já confere as novas edições do programa em debate, estamos falando ao vivo, mas você pode conferir a reprise deste programa hoje à noite e amanhã também no sábado às vésperas da eleição, comigo aqui na bancada está o jornalista Wilfried Carvalho e também o jornalista Rodrigo Barbosa do jornal O Capixaba e a gente vai aqui bater uma bola, trocar uma ideia a respeito das questões eleitorais, nós estamos aí às vésperas da eleição que vai definir o novo presidente, os novos senadores, os novos deputados federais e também os novos deputados estaduais. Nós vamos aqui começar a bater uma bola, trocar uma ideia com o Wilfried, boa tarde Wilfried. Boa tarde Fabiano, boa tarde ouvintes, é coisa do raio. Lá eu falei telespectadores aqui, você falou ouvintes. Os telespectadores da TV Sudeste, é um prazer estar de volta ao programa em debate, que eu já falei várias vezes aqui, é um dos programas que eu mais gosto, se não é o que eu mais gosto aqui, a gente tem essa oportunidade de bater aquela bola, conversar, dar opinião. Uma boa tarde a vocês e nossos companheiros que estamos assistindo. Boa tarde Rodrigo. Boa tarde Fabiano, boa tarde. Nós começamos o debate lá na Rádio Sina, fizemos a preliminar lá, viemos aqui para o Em Debate, de volta, na TV Sudeste, e vamos fazer aí aquele apanhado, fazer nossas apostas aí, vamos ver o que é certo. Na verdade, você falou até em aposta, mas esses dias eu comentava aqui, a gente comentando, porque política gera toda uma polêmica, gera toda uma discussão, e eu dizia aqui para os colegas de trabalho que política é uma aposta, porque todos os eleitores disputam aí, não, o voto, pede o amigo, pede o vizinho, e apostam, não, fulano vai ganhar, não, o meu candidato que ganha, não, o meu está melhor. Então, na verdade, política chega a ser uma aposta, né? Então a gente vai aqui colocar aqui algumas questões, fazer algumas análises, e na verdade a gente tenta traduzir mais ou menos essa aposta que ocorre no meio eleitoral. Bom, a nível nacional, nós tivemos ontem o último debate, né, da série de debates que ocorreram nas redes nacionais, nas grandes redes televisivas nacionais, o primeiro foi da Band, que saiu na frente, e o último, da Rede Globo, e o que a gente comentava, quem não ouviu o programa na Rádio 5, o programa do Rio, que abriu espaço para a gente debater hoje a questão política, quem não ouviu o programa na rádio, eu vou ver agora aquilo que mais ou menos, entre linhas o que a gente falou lá, mas aquele debate, e eu começo com o Rio, o debate da Globo ontem não mudou muita coisa no cenário. É, Fabiano, eu acredito que não, acho que as coisas já estão mais meio que estabelecidas, né, a Dilma Rousseff aí tomou a dianteira, caiu, oscilou, né, não é bom dizer que caiu, oscilou, pouca coisa, mas ela começou atrás nas pesquisas, como eu falei lá, o José Serra começou na frente, depois tomou a virada, e depois a Dilma disparou, e deu uma osciladinha nessas últimas pesquisas, mas não muda muita coisa, mudou no sentido da Marina, que saiu aí, foi a única que manteve e subiu um pouco, e dizem, algumas pessoas acreditam, né, algumas pesquisas apontam, que pode ser que haja um segundo turno, em vez de tudo a subida da Marina, mas praticamente aí, definidos, alguma grande surpresa, pode ser só o segundo turno, mesmo, né, mas, é, caminha tudo mesmo para a Dilma Rousseff aí, vencer no primeiro turno, Fabio. Agora, é, eu vou fazer um retrospecto aqui, aliás, é uma das minhas, das coisas que eu sempre faço nesse programa, que até é o que abre a oportunidade, Rodrigo, é, Serra saiu na frente, e acabou aí sendo atropelado pela Dilma, que hoje, salva aí uma mudança de plano, de cenário de hoje para amanhã, na Boca de Una também, que pode elevar aí o percentual da Marina e fazer com que haja um segundo turno. Salvo essa, essa ressalva, é, a Dilma vence, tendo o Serra saindo na frente. Aqui no Estado, fazendo um retrospecto, como eu comecei falando, aqui no Estado nós tivemos uma situação semelhante. César Colnaga, né, saiu na frente, para manter a hegemonia do PSDB, ou começar, né, como em São Paulo já há tantos anos, mas César Colnaga saiu na frente e depois foi atropelado. Agora, a nível nacional, acontece a mesma coisa. É, pois é, isso aí estava claro, né, Fabiano, que no momento que não se conhecia a Dilma ainda, como a candidata do Lula, então ela estava atrás das pesquisas e o Serra era o mais conhecido por já ter tido disputado outras eleições, estar no governo de São Paulo. A ministra Dilma era só uma ministra, que, aí o que o Lula fez? Começou a carregar ela em eventos, em inaugurações, e aí a Dilma foi aparecendo, foi aparecendo, e quando o Lula botou a mão e falou, essa é a candidata, essa é a minha candidata, votar na Dilma é votar no Lula. Aí acabou, como nós estávamos falando na rádio, o Lula é um caso à parte, é um fenômeno. Agora, por falar em o Lula, colocar a espada, né, e eleger a Dilma, colocar a mão, dar a bênção, eleger a Dilma, a Marina falou muito nos, desde o primeiro debate, ela falava da questão do plebiscito, houve uma polarização, parecia que só tinha dois candidatos, você vai dizer, qual você quer, esse ou esse? Você quer a volta ou você quer a continuação? Você quer a continue ou você quer que volta? Então, a Dilma, a Marina, saindo lá do zero, quase do zero, ela chegou aí a 14%, e ela acabou, como ela disse ontem, eu não queria um plebiscito, e hoje não há um plebiscito mais. Quer dizer, isso, ela quis dizer que ela está fazendo diferença no processo. É, realmente, a Marina, a gente conversa muito pelas ruas de Guarapari, som das pessoas, e vê, muita gente é Marina, e você não vê esse resultado nas pesquisas, né? Muita gente, você está com quem? Marina, Marina, Marina. Aí uma, a Dilma, né, que é lógico, muita gente é Dilma, Serra tem os apoiadores, mas eu, particularmente, contribuo, a gente quer a Marina, vota em quem? Marina, Marina, Marina. E você não vê isso nas pesquisas. Coincidentemente, nas últimas semanas, mais especificamente na última semana, ela dá uma subida. Então, a pesquisa é uma coisa muito complicada, né? Tem algumas teorias conspiratórias, mas, realmente, a possibilidade dela quebrar esse plebiscito existe. A possibilidade do segundo turno, por causa da Marina, existe. E eu acho que é válido para a democracia, para o país, acho que é válido a gente ter uma oportunidade de discutir ainda mais o nosso país. Não seja, assim, uma vitória do primeiro turno, para mostrar para o Lula, que, apesar da, hoje, de uma pesquisa no Ibope, CNT, 77% de aprovação. Então, mostrar para ele que a gente também tem algumas cobranças a fazer. Acho que é importante essa quebrança de plebiscito, que a Marina forçando aí o segundo turno, acho que é importante para a democracia. Agora, você falando de pesquisa, falando dos números, falando de Marina, às vezes, a questão pesquisa, Rodrigo e você de casa, coloca dúvida na cabeça da gente. Até porque, a nível de município, a gente já teve, em eleições passadas, candidatos que não chegaram a ter eleição, não ter votação, em termos percentuais de candidato para vereador, mas apareceu na pesquisa, há 10 anos atrás, como se estivesse na frente. Aliás, naquele ano, naquele ano, onde Benedito Lili participou do pleito, Antônio Gotado, enfim, aquelas, essas figuras da política, na época, apareceu pesquisa que todo mundo era vencedor, todo mundo estava em primeiro lugar. E o que nunca aparecia foi o que levou. E o que nunca aparecia... Então, a gente vê, por exemplo, eu fiquei surpreso com a... Como você ficou nas ruas, vendo nas ruas, o número de eleitores que se dizem, não, eu sou Marina, eu sou mais, eu sou isso, aquilo, como eu estava falando, cada um escolhe o seu e defende. E eu realmente fiquei surpreso também. Então, essa pesquisa parece, essa das últimas semanas, parece realmente refletir o que é a realidade que a gente viu crescendo, a chamada onda verde que você falou no rádio. Pois é, Fabiano, mas o que acontece, esse crescimento da Marina, no Espírito Santo, a Marina tem um desempenho melhor. No Espírito Santo, ela aparece com 16 no Ibope e 18 no Datafolha. Então, no Espírito Santo, o desempenho dela já é melhor, principalmente nas classes A e B, no pessoal que tem formação superior, que é normalmente as pessoas que a gente tem maior envolvimento. E a Dilma aparece aonde? No público, D e E, C, D e E. No Brasil, né? Exatamente, principalmente no Nordeste, influenciados pela Bolsa Família. Eu ia falar agora, mas as bolsas falam mais alto. É, naturalmente, pelas Bolsas Famílias. Agora, a Marina vem crescendo, né? Cresceu bastante. Já passou o Serra em São Paulo, na cidade de São Paulo, no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. O que já é uma grande coisa, né? Porque passar o Serra no principal lugar dele, né? Vamos dizer assim, no colégio eleitoral dele, que é São Paulo, ela já passou, então, já é uma grande coisa. A onda verde está tomando conta. Eu ouso dizer que, se essa onda verde tivesse iniciado na semana passada, nós teríamos o segundo turno. Já definido. Mas é de Marina e Dilma. Então, vamos lá.